Seu discurso é disfarce É o estupro da verdade Sua fala de prefeito Você quer ser o eleito Você gosta Você gosta Você vende Você compra Valsifica E abusa Você gosta Você gosta Você quer mais Você quer mais Seu discurso é disfarce É o estupro da verdade Seu discurso é disfarce Seu discurso é disfarce A ver É o estupro da verdade Seu discurso é disfarce O estupro da verdade O estupro da verdade A ver O estupro da verdade Você quer mais Você quer mais Seu discurso é de espaço É o estudo da verdade É o estudo da verdade Você quer mais